Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje a gente vai ver aqui os dois carros lavados, a brozinha, o homem do milho aqui evoluiu, né? Trânsito repetido, mas isso é diferente, né? Trânsito nunca é igual. Temos vídeo 11 horas, 18 horas, 23 horas todos os dias. Praia, duna lavando o carro, trânsito, sertão do Ceará, né? Terra dos Monólitos aqui em Fichadá, canal simples, amador galera, pra gente relembrar futuramente, daqui a 10 anos, ó galera, a gente tava lavando o carro, né? Quando eu falo, eu já fico sentindo aqui, né? Já fico como se tivesse daqui a 10 anos, nada é pra sempre, né? Esse motor não vai tá mais aí, talvez seja um motor mais novo, talvez tenha acabado, né? Enfim, vamos lá. Os vídeos passados pra cá, vocês viram, né? Temos a broz, Renegade arrancou o para-choque, já deixei na lã, já lavei. E só mostrar aqui que a 10 está finalizada. Vamos fazer o merda de ouro ali na porta. Olha como é que tá. A câmera não pega, né? A câmera não pega. Vou mostrar agora o Renegade. A S10 falta só o prentinho de pneu. Falta só o prentinho mesmo. E aqui? Vai colher a frente e atrás. Vai colher a frente e atrás, né? A vizinha tá lá em Morada Nova. Eu perguntei o cara que eu vendi cabelo, né? Ele deu pra outra loja lá, que é confiável também. Vou mostrar aqui o Homem do Milho. Olha o pai. Se eu já fechar, ele muda pra cá. Tu vai botar pra ali hoje? Pro panela ou não, né? Se a gente levar pra ali ligeiro, terminou ali. Eu levo com o rapazinho ligeiro aí. Isso aí é ruim o fogão aí, né? Quente. Ele não atravessa não, esse aí pro outro lado? Só botar um pau debaixo. Leve com o buraquinho. É, o buraquinho é pequeno. Uma flanela, tem quatro flanelas ali. Fona molhada, é. Não tinha jeito, já, já. Ali é melhor, uma calçada larga, debaixo do Porsche. Debaixo do Porsche. O cara do Ford Ka, galera, eu tô com uma semana. O cara do Civic lá, ele trocou no Ford Ka. Eu tô com uma semana atrás de gravar ele. Ele botou quatro pneus novos. Deve ser uma delícia, viu? Ele já botou uma proposta aqui no Renegade também. Mas, perdendo. A tabela FIP do Renegade é 127, né? Botou menos lá, né? Tem um inventário pra esperar e tal. A panela não é nova. Tomei uma assada e um cruzido. Bota aqui. Tirar o... Cadê a palha? Comei isso daqui. A pinha tá bom. Tá. Pode tá aí, senhor. Pode tá aí, senhor. Pronto. Mais 30. Tá aqui 28 reais. Eu tô certo aqui no bolso, ó. Segura aí. Uhra! Me queimei. Tá certo aí? Tamo limpo. Uhra, uhra, uhra. Tá quente pra cá, samba dele. Agora vamos ver o Renegade, né? Dá uma minha garagem. Os dois de tanque cheio. Batendo, batendo, batendo. Não cabia uma agulha. Aí, lembra ali um... Um encarte de mercantil? Pô, acelerado. Razera. Eu trouxe o tesão aqui de CIF e... CIF e 40. Eu quero pegar 5 horas, galera. Aí vocês vão ver. Mas aqui mesmo, né? Já tá vendo aí. Eu não sei se é o CIF, que é esse daí, ó. É não, é não. Esse daí é... Tem uma aerofóliozinha. PIX, só um minutinho, peraí. Ele tá usando o meu PIX. Por isso que deu 28. Eu comi 6 milhão ontem e deu 12. A menina passou 4. E tá aí a broizona. Que eu já tô usando. Já tô satisfeito. O Renegade vai tentar ficar parado aí, né? Aí, foi lavado hoje também. Daquele jeito lá, impecável. Para achar que trazer todo lavadinho, hein? Deixa eu clarear com a lanterna. Eu comprei a lanternazinha, mas... Eu ando com muito equipamento nos bolsos. Olha aí o brilho. Tá vendo aí, né? O Paulo César tá viajando, voltando de Brasília. Foi o primeiro que eu mandei a foto aqui da moto. Ele mandou uma foto aqui. Chegou agora. Você é a primeira vez. Ah, ele comprou um relógio. Porque eu botei abraço pra ele. Eu disse que ele foi a primeira vez. Tirando o Marcelo, né? Primeiro aí da internet do YouTube. Nem César viu, nem Nicola. Ele botou aqui um Galaxy Watch. Será o 6 ou não só o 6? Perguntei aqui se é o 6. Tô indo. Bom, galera, é isso. Muito bom. Coloquei a câmera em cima da carroceria da C10. Então, vamos lá. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é?